85 pontos, o segundo é o Deogenes Neto com 84, a diferença é só de 1 ponto Nossa, a diferença é de 1 ponto, aí galera, tem que convir com aqui, ó Ó Guilherme Nishida aqui, ó, já passando aqui na mesa da chegada, ele tá chegando E o terceiro é outro Nishida Eu acho, eu acho que o navio, os japoneses encostou em tapete Ninga Ó, eu quero falar o seguinte, é que o Paulo tá falando que o lanche é maravilhoso Só porque eu não ganhei, você ganhou Ganhei não, tô sabendo isso aí não, hein Eu também, Marquinho, você ganhou o lanche, Marquinho Isso é safadeza isso aí Isso é o Theo, é o Theo que é culpado Vamos lá, vamos lá 5 minutos e meio de prova, vamos embora Ótios Nacionais MNXM3 Vamos lá, vamos, deixa eu ver se eu consigo fazer os... Você pode, vai falando, eu vou junto com você É quem na liderança Guilherme Nishida é o primeiro, moto número 2, Fernando Felipe Moto número 22 Fernando Felipe segundo, 22 Segundo e o Felipe Campos Nishida é o terceiro aí, moto número 8 É, e os Nishida aí, o navio encostou aqui em Tapete Ninga E aí? Ah, o Marquinho falou que a moto deles, eles estão em primeiro e terceiro Porque as motos é Nishida Ah, bom Agora eu entendi Vai ter que abrir os três primeiro, hein Abrir os motor É a categoria MXM3 É aqui E eu acho que quem mexe nas motos do Nishida É o Petit Preparações Eu queria falar do terceiro, quarto, quinto também Quarto colocado é o Leandro Santos Leandro Santos O quinto é o Afonso Rafael Elias de Oliveira E o quinto é o Rafael Elias de Oliveira E o sexto é o Ekel Bonin Ekel Bonin Até o sexto a gente tem aqui Porque a gente tá aqui, tempestade do deserto aqui, ó Operação lá dos Estados Unidos É Itapete Ninga 253 anos João Cardelli correu aqui Quando Itapete Ninga fez 13 anos Na sequência teremos a categoria Minimoto Estamos aí com oito minutos de prova E aí vem o primeiro E aí o líder é Nishida Guilherme Nishida E o 22 tá chegando, hein Na última volta é o Guilherme Nishida Que é o primeiro Fez com o tempo de oito minutos Não, oito não É um e alguma coisa Na última volta do Guilherme Nishida 1.36 Opa, 1.36 E o Fernando Felipe que é o segundo Fez com 1.38 Ah, então eu abri um pouquinho Porque tava chegando Ah, é? Ok, o terceiro Então é os dois Mexida É os dois Mexida Marquinho Aí, ó É os dois Mexida Paulão tá aqui se deliciando com o lanche Eu Marquinho Ou O Becker O Theo E o Rafinha Comemos Marmitex Marmitex Aí, ó E aí está A placa Doideira Pronto pra placa de duas Volta para o Nishidinha Aí, Guilherme Nishida E outro Nishida Subiu a placa aí sinalizando duas voltas para o fim Da categoria NXN3 Queria mandar um abraço aqui, ó Meu amigo Paulão Pro Davi Que é piloto aqui de Tapetininga E tá ao vivo com a gente aqui assistindo Obrigado pela preferência Obrigado pela audiência E aguente meu Estourou o joelho Mas vai estar de volta Vamos lá Placa de uma Já foi levantada aí Becker É o Guilherme Nishida Segue na liderança Guilherme Nishida Guilherme Nishida Mexida Vamos aí na quinta volta Segundo colocado é o Fernando Felipe O terceiro é o Felipe Campos Nishida Por que que ele foi Por que que ele foi desclassificado? Já puniu É essa categoria né Verjampi você tem que Respeitar alguns limites né É uma categoria que você Também não pode saltar né Na NXN3 E aí no caso do Fernando Felipe Que é o segundo Então ele já foi eliminado da prova É o que a gente tá ouvindo Da direção de prova aqui É a informação que os organizadores Passaram pra nós Que o Fernando Felipe saltou Então ele Já não estava Iria mandar um abraço Pro pessoal lá de Mairim Que Presente em toda a corrida aqui Um abraço meu querido Mainique City Foi muito lá hein Daqui a pouco vai subir A placa sinalizando Iria arrumar a namorada Lá em Mairim Mas não arrumei Os poroca Lá em Mairim Que tem 19 21 poroca Sobe a placa Sinalizando a última volta Última volta aí Pro Nishida Guilherme Nishida É o primeiro Mota número 2 Tá aí doideira E segundo está O Felipe Campos Nishida Mota número 8 Terceiro Leandro Santos Macedo Mota número 9 Estamos na última volta Na categoria MXN3 Ó aí ó Felipe Nishida Terceiro né Na realidade A gente fica na dúvida E o terceiro Entre terceiro e segundo Se vai ser desclassificado Aí numeral 9 Eu prefiro o Paulão aqui Mas tudo bem né Mas eu faço o que eu posso O seu amigo ali atrás Eu não sei como é o nome dele Ele é seu amigo né Ele falou que faz 15 anos Que ele conhece o C E 15 anos é Chorão Ele falou isso? Poroca não pode ter falado isso Não é possível Ele fica me atormentando Vamos lá então Vamos lá então Becker Vamos pra última volta É isso aí Rosera Última volta Guilherme Nishida Vem pra conquistar a vitória Na categoria MXN3 É os Nishidas Mexidas A bandeira quadriculada Já está pronta Pra receber aí O Guilherme Nishida Mota número 2 É a última volta E aí vem E aí vem E aí vem E aí vem Ele vem vindo Aí vem E aí vem vindo Aí vem ele Os Nishida Ele vem Ele vem O Guilherme Nishida É a última volta É a última volta É a última volta Guilherme Nishida Mota número 2 Vence na categoria MXN3 É Tá pensando o que? Em segundo Fica o Fernando Felipe Mota número 22 Vamos ver quem vai ficar Com a terceira colocação Felipe Campos Nishida Fecha aí Com a moto número 8 Fernando Felipe Mota número 22 Ficou na segunda colocação Mas segundo o pessoal Aqui da organização Do campeonato Fernando Felipe Foi punido Já que ele saltou E não pode saltar Nesta categoria Na sequência Teremos a sexta categoria Minimoto Mais uma vez Lembrando aqui Pessoal da RG O presidente O evento Lembrando que tem Marquinhos aqui E atrás Ali Tava um cardão Daqui a pouco O Roseira Vai entrevistar O vencedor Na prova Família Nishida Entre os três primeiros Colocados Estamos ao vivo Com a oitava etapa Do campeonato paulista MX1 MX2 2023 Aceso Aí Tapetininga Vem comigo aqui Que os caras Os caras pularam Eu acho que não queriam Dar entrevista Pra mim Vem cá os dois Aqui Fica aqui Fica aqui Um do lado de cada Fica aqui Fica aqui Só queria falar uma coisa Pra vocês dois Vão entrar com um recurso Que esse negócio aí Porque disse que o O navio chegou do Japão E parou aí E vocês já estavam treinando Então vai ser desclassificado Guilherme Parabéns pela corrida Ótima corrida Andou muito Parabéns Obrigado A pista tava bem Técnica Tava cansativa Mas muito feliz De disputar com o meu irmão E conseguir terminar Na ponta Mas você pode ganhar dele Ou ele Como é que fica isso aí? Ah Ele tem que aprender A me respeitar agora né Ô louco Nishidinho Agora ficou ruim a sua Véio Não é Meu irmão mais novo Jogo de equipe Tem que proteger o menino né E você sabe que ele Vinha com aquela conversinha né Você que É Roselio Você precisava dar umas aulas Pra mim Ensinar E se não que o moleque Tá andando muito Não sei se os dois Tão andando Agora você tem que dar aula pra mim Não tá perdendo pra ele Não agora tá combinado Então nós vamos juntos Parabéns pros dois Parabéns Obrigado E vamos mandar pra quem que é Pro Petit Pro Petit e pro Érico Vou mandar um beijo Pra minha avó Manda um beijo pra avó aí Você quer um beijo pra minha Vê do salinho Valô galera Valeu Tapetininga TV Fester